Tanto faz se vão falar de nós Quem condena essa paixão Quero mais é ser feliz E vão perceber o quanto nos amamos Venceremos pelo nosso amor Os seus pais não vão me aceitar jamais Querem ou tem meu lugar Dizem que eu não sou capaz de te fazer feliz De estar em sua vida Estou contente Não sou diferente Eu sei, não tenho ouro Mas tenho uma princesa Que é você Que me aceita E eu vou pagar pra ver Ninguém me tira da sua vida Tanto faz se vão falar de nós Quem condena essa paixão Quero mais é ser feliz E vão perceber o quanto nos amamos Venceremos Venceremos pelo nosso amor Os seus pais não vão me aceitar jamais Vem ouveiça Nem ouvei meu lugar Vem ouvei meu lugar Dizem que eu não sou capaz de te fazer feliz Estar em sua vida Estou contente, não sou diferente Eu sei, não tenho ouro Mas tenho uma princesa que é você Que me aceita e eu vou pagar pra ver Ninguém me tira da sua vida Não tenho ouro, mas tenho uma princesa que é você Que me aceita e eu vou pagar pra ver Ninguém me tira da sua vida Tanto faz, se for falar de nós Quem condena essa paixão, quer mais é ser feliz E vou perceber o quanto nos amamos Venceremos pelo nosso amor E não esqueça, os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo